Oi gurias, olha quem está aqui, olha quem eu arrastei pra vir passar o dia dos pais comigo. Tudo bem com vocês? E aí, veio passar o dia dos pais comigo? É verdade, faz tempo né? Faz tempo gente, eu não via meu pai desde janeiro né? Tem que tirar um tempo pra isso também né? Tem que, eu não via o pai desde janeiro porque era pra gente ter ido pro sul em março e aí não deu, daí abriu e daí não deu daí eu falei, ah não. Não, na verdade era pro pai ter vindo passar o meu aniversário aqui em abril né? Eu teria ido pro sul em março, o pai ia vir pra cá em abril, cancelou tudo aí adiamos agora pra agosto, ele conseguiu passar o dia dos pais aqui comigo. Depois de alguns perrengues aí a gente conseguiu chegar. Então eu vou gravar vlog pra vocês, mostrar pra vocês o nosso dia peraí que tá estourando essa luz aqui, pronto. Vou mostrar pra vocês o nosso dia, nós vamos passear na praia depois e olha só o que chegou aqui gente, depois a gente vai montar. Mas chegou as duas coisas que eu comprei que eu falei pro meu escritório né? A mesa e a estante, chegou bem certinho pra aproveitar o pai pra montar as coisas pra mim. Vou usar já dos seus serviços manuais pra montar o meu novo escritório. Tá bom. E é isso gente, eu vou mostrando pra vocês, daqui a pouquinho a gente vai almoçar, depois a gente vai sair passear um pouquinho. E eu vou usando dessa figura linda aqui pra aparecer nos vlogs aqui com vocês, tá bom? Não sai daqui sem se inscrever. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e também me segue lá no Instagram. E me segue meu pai no Instagram também. Gente, esse aqui é o nosso almoço de hoje, arroz com carne de panela, batata baroa, cenoura e uma salada super sortida, olha só que delícia. Gente, depois do almoço me troquei, ó, coloquei uma outra roupa e a gente ia dar uma passeadinha na praia né? Só assim caminhar na orla, íamos levar os cachorros pra caminhar com a gente, mas começou a garoar, então não temos como sair, então a gente vai dar uma voltinha no shopping mesmo pra não ficar em casa, trancado. Mas eu vou dar uma voltinha no shopping, então vou levar vocês com a gente. Você achou alguém pra alugar agora né, Pérola? Achou alguém pra alugar né, filha? Achou. Dá beijo, sobe no cangote do vô de novo. Ai meu Deus. E aí, sossegou? Papai tá pronto. Onde que você vai agora? Meu pai é muito flamenguista, não é pouco não, gente. É fiasco quente igual a mim, ó, da onde que eu saí, daí ó. Olha aí ó, o fiasco. O Bruno finge que nem conhece. Vem porco, vem palmeiras. Se renda. Olha o fiasco dos dois. Chamando o Bruno pra tirar foto. Gente, a blogueirinha de meia pataca aqui já comeu todo o negócio e esqueceu de gravar que veio tomar um café. A gente veio na Casa Balduco aqui do Shopping Vitória. Aí eu peguei um croissant, que no caso foi o que restou, pra contar pra vocês que eu comi um croissant. E um café com leite, que é o que ainda tem. O Bruno tá tentando me filmar, tirar foto, fazer qualquer coisa, que eu ainda não entendi o que ele tá fazendo. Bastidores. Stories? Bastidores. Entendi. Mas onde você vai postar isso? Nos stories. Então? No vídeo. Então me sigam lá no meu Instagram pra vocês acompanharem as coisas que ele grava, que eu não sei nem o que é. Olha o outro aqui. Chegou os móveis. Você quer uma tesoura, pai? Aí ele e o Bruno vão montar. Essa aí é a minha mesa, né? A loja vem inteira. E aí chegou a minha mesa de trabalho nova. Eba! E chegou também a minha estante. E ela, acho que é fácil de montar, né? É só aqui. E aí veio esses pezinhos aqui, ó. É só parafusar os pés. Veio o Manuel? Tem que ter furadeira? Ah, o Bruno tem furadeira, chave, de tudo quanto é tipo. E é aqui a estante que a gente vai montar, que é grandona, ó. Maior do que eu. Deixa eu mostrar uma comparação, ó. É maior do que eu. E aí a gente vai colocar aqui onde tem a sapateira do Bruno agora. E aí eu vou arrumar, tudo bonitinho, né? Só que agora a gente tá emprestando o quarto pro meu pai dormir. Então ele está dormindo no meu quarto. E eu e o Bruno fomos pro quarto de visitas, né? E aí a gente vai deixar arrumadinho aqui. E aí quando eu vou organizar tudo, eu vou mostrar tudo pra vocês. Organizando, decorando e tudo. Acho que vai ficar bem legal. Agora eles estão decidindo como é que fura o negócio sem furadeira. Deita no chão, vamos ver qual que vai ser a técnica pra montar a mesa. É, pode ser também. Meu pai devia ser engenheiro. Meu pai devia ser engenheiro. Olha as ideias de montar a mesa de ponto cabeça. Uuuuh, me deixou sair. Tem uma mesa. Estou nesta parede aqui. É pesada? Agora eu vou trabalhar até não poder mais. Aqui agora, a hora que você quiser, pode ser. Mas aqui na verdade vai vir pra cá. Porque aquele lá, ele é mais largo aqui, sabe? Mas a minha mesa nova. Já vou por sua cadeira e sua cama. Uhul! Agora ele está montando a minha prateleira. Minha estante, né? Com cinco prateleiras. É uma estante alta. E está aqui, na lida. Ainda bem que aproveitei que o pai está aqui. Para ajudar a montar isso. Que é um empenho, né, velho? E aí é só esporte. Quase? Mais um. E daí do outro lado, um. Tem dois de cada lado. Quase. Quase na metade. Porque o pai está parafusando só aqui em cima. Aí depois tem que parafusar lá embaixo. Quase na tadinha. Força na peruca, velho. Só mais um. Se todos os problemas fossem nesses. Dava boa, né? É. Resolve em uma horinha aí. Meia horinha montando, resolve. E ficou pronta a minha estante. Olha, certinho, gente. Certinho. Não, esse daqui é pra cá, na verdade. Mas, ah, olha a tua minha de escritório novo. É só ajustar embaixo. Só arrumar o pézinho. Valeu, velho. Quem precisar aí, ó. Marceneiro aí, fizeram qualquer negócio. Parteiro. Estamos fazendo qualquer negócio, né? É isso aí. Olha só. Minha mesinha. Aí foi o que eu te falei. Se você quiser diminuir aqui a altura, nós conseguimos. É só tirar essa parte aqui, ó. E cortar o pé. Não, mas eu quero alta, sim. Ficou ótimo, amor. Gostei muito, gente. Muito, muito, muito. Aí agora tem que arrumar, né? Colocar meu notebook, minha decoração, minhas coisinhas. Mas olha, ficou ótimo, ótimo, ótimo. Arrasou, velho. Que presente, dia dos pais, viu? Obrigada. Olha, ficou ótimo. Ficou legal, amor. Muito bom. Agora é a hora do nosso Master Chef, do nosso chapeiro, fazer hambúrguer. Noites de hambúrguer aqui em casa. Qual é o prato de hoje? É hambúrguer. Hambúrguer. Muito bom. É... X-Egg, X-Bacon, X-Salada. O que que é hoje? É X-Burger. X-Burger. Muito bom. Olha só o X-Burger, X-Egg Burger. Encomendas 0800. É 0800. É porque não tem onde ligar. Então é só pra mim. Pra mim é de graça. Tá uma delícia, tá provado. Tá provado? Vou ver se tá bom mesmo. O cara tá bonito. Aí não basta o seu noivo ser viciado em Call of Duty. Ele quer viciar o teu pai junto. Igualzinho ele viciou meu pai em Free Fire nas férias. Quem lembra que eu falei que o Bruno tava jogando Free Fire com meu pai? Meu pai viciou em Free Fire. E agora tá os dois aqui, ó. Só o que me falta. Vou pedir um helicóptero. Um tá ouvindo o jogo. O meu pai tá ouvindo o jogo com o fone. Um com o helicóptero. E o Bruno tá jogando. Ó, matei. Gente, vou me despedir de vocês por aqui depois de um dia intenso. Muito gostoso. O Bruno tá jogando ainda, mas daqui a pouquinho a gente já vai dormir. Então vou me despedir de vocês. A gente tá aqui no quarto de visitas. Então, por isso que ele tá jogando aqui no quarto. Porque o jogo dele fica aqui. E é isso, gente. Eu vou me despedir de vocês. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de me seguir lá no Instagram. E eu vou tentar gravar pra vocês o vlog de amanhã também. E dos outros dias que meu pai estiver aqui. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.